Bom galera, montei uma roda aqui, meio que pra dar uma simulada, tá? A suspensão tá fora, tá aqui embaixo do carro. Então, pelo que eu conversei com o cliente, é mais ou menos nessa pegada que vai ficar a roda, né? Em relação ao paralama, é mais ou menos isso aqui. Então é isso aí, agora eu vou, já sei o quanto eu preciso encurtar, eu vou começar a cortar a suspensão. Bora lá. Galera, essa suspensão tem uns amassados aqui, eu não curti muito isso aqui não, porque isso pode ser que ele tomou alguma porrada e forçou aqui, ó. Bem possível, tá? Tá bem amassado, ó. Esse aqui tá, o mais amassado tem esse aqui. Mas assim, eu vou colocar a régua e vou verificar se esse quadro tá torto ou não. Às vezes ele foi corrigido, né? Pode ser que ele foi amassado, foi corrigido, alinhado, e só não desamassaram aqui. Esse também não é um problema. Se ele estiver bem alinhado, sem problema. Essas catracas a gente vai tirar ela fora, vai tá usando uma catraca das minhas catracas, no lugar dessa aqui, ó. Vou ter que soltar essa solda, na verdade ela fica numa posição diferente dessa aqui, né? A gente vai ter que tampar aqui uma parte dela, e essa catraca ela fica um pouquinho mais alta aqui, ó. Mas aí eu vou ter que fazer esse serviço aí, refurar, fazer rosca, tem algumas coisinhas pra fazer nela aí. Bora lá. Bom, quem me acompanha há tempos já viu. Fazendo esse tipo de trabalho, provavelmente, né? Geralmente eu tiro isso aqui fora, tá? Eu corto as soldas. Eu tenho que sacar isso aqui e reposicionar. Por quê? Porque é cortado daqui, ó. 7 centímetros. Eu vou ter que cortar pra encurtar. Então isso aqui, o tanto que eu encurtar aqui, isso aqui tem que reposicionar. Se eu tirar aqui 7 centímetros, isso aqui tem que ir 7 centímetros pra cá. Se eu... Aqui é a mesma coisa. Eu cortei 7 centímetros. Esse suporte aqui, ele tem que reposicionar 7 centímetros. Digamos que tivesse um gabarito, se eu tivesse preso aqui no gabarito, e isso aqui tivesse preso aqui no gabarito. Quando eu cortasse aqui e cortasse aqui, quando eu puxasse essa parte pra cá, isso aqui ia permanecer. Então ele ia permanecer, porém, essa torre viria pra cá. Então isso aqui vai pra cá 7 centímetros. Aí vocês vão falar assim, mas como que isso aqui vai ir 7 centímetros se você tá já colado na torre? É que a gente vai tirar essa torre, tá? Essa torre aqui vai sair fora. Então daqui, aqui na ponta, tem mais do que 7 centímetros. Provavelmente aí cerca de uns 10 a 12 centímetros tem nesse espaço aqui, mais ou menos. Então isso aqui vai ficar bem pertinho da torre. Vai ser uma torre fina, né? Uma torre deslocada aqui. Uma torre feita sob medida. E aí isso aqui vai ficar bem próximo da torre, tá? Quando não tem jeito, não coloca-se isso aqui de volta. Mas ainda a 7 centímetros dá pra fazer isso sim, tá? Então essa suspensão aqui vai ser de 6 a 7 centímetros. É o que eu calculei aqui pra ele. Mas é mais pra ser 7 centímetros mesmo. Então vamos começar a cortar. Tem que cortar essa solda aqui. Tirar fora. Cortar essa aqui, tirar fora. E depois marcar o ponto aqui que eu tirei. E depois eu reposicionar pra lá. Então bora lá. Bom galera, bora cortar a suspensão hoje, hein? A meta de hoje é cortar, né? Preciso cortar. Tô marcando aqui, ó. Preciso essa braçadeira pra fazer a marcação. Vou pôr ela aqui, ó. Ela vai ficar bem no limite. Vai ficar bem pertinho. A bucha vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá? Aí eu fiz uma marquinha aqui. Já não sei onde tá mais. Mas ela vai vir bem próximo da bucha aqui. Então esse pedaço que eu cortar vai ser eliminado. Eu vou tirar um pedacinho pra tampar. Porque essa catraca, ela é nessa posição aqui, ó. O corte dela é feito nessa posição. E eu preciso fazer um corte daqui até onde tá esse parafuso aqui, tá? É o corte pra catraca sway-way. Essa catraca aqui, já falei algumas vezes, torno a repetir. Pra suspensão de pivô, não presta, galera. Não presta. Não adianta. Esquece, tá? Esquece. Já expliquei algumas vezes, não vou nem explicar. Só vou falar uma coisa. Com essa catraca aqui, quando você monta ela, deixa o carro aqui, igual ela tá aqui nessa posição, tudo alto. E aí você resolve abaixar. A mola, aqui, ó. Você tirou o carro do chão. Aqui ele tá na posição original. A mola lá dentro, ela permanece torcida. Por quê? Porque os pivôs travam os braços e fazem os braços dar uma levantada, uma erguida. Então quando você solta isso aqui, você pode reparar, quando você solta o pivô, o braço desce. Por quê? Porque ele tá tensionado. Ele tensiona a mola. A mola aqui dentro, ela permanece torcida. Quando você solta aqui, ó. Você pode reparar, quem usa isso aqui vai saber o que eu tô falando. Quando você solta aqui, essa catraca aqui na suspensão de pivô. Soltou aqui, ela faz assim, ó. Ela desce aqui embaixo. Ela tá aqui, ó. Dá um pulo. Ela vem aqui embaixo. Na metade, pelo menos, da catraca. Aí você não consegue voltar mais. Por quê? A mola lá dentro tá na posição reta. Aí você não consegue. Pra você voltar, erguer um pouquinho aqui, você tem que torcer a mola lá dentro. E você não consegue. Então essa catraca aqui, pra suspensão de pivô, não funciona, tá? E por que a outra dá certo? Porque a outra tem um parafuso que você força ela a subir. Você força a catraca a subir. Entendeu? Então, você consegue regular. E no caso, essa aqui, você não tem essa opção de forçar. A não ser que você pegue aí, sei lá, uma chave, alguma coisa de força aqui pra cima. Enfie um macaco aqui embaixo. Qualquer coisa que você consiga forçar. Caso contrário, não funciona. Beleza? Então vamos lá. Vamos cortar. Eu preciso cortar um pedaço, um pedacinho desse tubo aqui. Como ele é encurvado, eu vou cortar uma fatiazinha. Tampar aqui. Esse vão da catraca. Eu vou tirar essa catraca fora. Tampar. E aí eu vou arrancar fora e vou abrir. Daqui até aqui. Beleza? Então bora lá. Bom, eu fiz aqui uma marcação. Daqui, aqui, na abraçadeira, vai dar 6,5, tá? Eu tô indo meio que pra um vídeo que eu já fiz do Fusca Itamar. Que foi o mais curto que eu já fiz uma suspensão de pivô. Foi o Itamar. Eu encurtei 7 centímetros. Eu tirei 6,5 aqui no quadro. E tirei 1,5 aqui na borrachinha. Em vez de eu colocar aquela borrachinha de 10 milímetros, eu coloquei uma de 5 milímetros. Na verdade, eu coloquei um anel oaring na época. E vai ser esse mesmo trampo que eu vou fazer nesse aqui. Então, marquei aqui. Vou marcar as outras quatro posições aqui agora. E as outras três, quer dizer? E corta. E corta. E corta. E corta. Bom, galera. Comecei a cortar aqui, ó. O que eu faço? Eu faço o risco, tá? Fiz o risco aqui. Fiz o risco aqui. Aí, pra dar o valor exato do que eu quero, que é os 7 centímetros, 6,5, né? O que eu faço? Eu coloco o disco. Deixa eu pegar um disquinho aqui. Coloco o disco por dentro, ó. Por dentro do risco, tá? Se vai dar pra ver o risco ali, ó. Ó. O disco, eu fico olhando. Eu fico... Vamos supor. Eu tô aqui em cima e olhando... Minha mão tá dando foco, né? Eu fico olhando... Não tá dando foco. É que aqui o risco já sumiu, ó. Aqui, eu até parei por causa disso. Mas aqui, por exemplo, ó. Eu tenho que cortar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou encostar a esmerilhadeira aqui. Aqui, ó. Eu tenho que olhar assim, ó. Eita, focando em alguma coisa que não é um risco, ó. Tá vendo? E eu começo a gastar aqui, ó. Cortar. Se eu cortar em cima do risco, de forma que o disquinho pegue bem no meio do risco, o que vai acontecer? Ele vai aumentar essa medida aqui de 6,5 para um 6,7, 6,8. Tá? Então, eu tenho que conseguir colocar esse disquinho aqui, ó. De forma que ele coma o risquinho por dentro. Tá? Ele vai ter que comer o risquinho por dentro. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Comer por dentro. Se eu cortar por fora, ó. Se eu colocar ele por fora aqui, ó. Do risco, ó. Coloquei ele por fora do risco. O risco ficou dentro do disco, ó. Se eu fizer isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aumentando a espessura do disco e mais um pouco que ele gasta. A espessura do disco dá mais ou menos uns 2 milímetros. Um e meio. Acho que é um e meio. Então, ele vai aumentar um e meio para cada lado. E mais um pouquinho. Porque ele é abrasivo, ele acaba puxando um pouquinho mais. Então, ele vai aumentar uns 2 milímetros para cada lado. Aí, de 6,5, ele vai para uns 6,9 mais ou menos. Tá? Então, é isso que eu faço. Eu coloco aqui, ó. Encosto aqui. Cadê? Peguei a lixadeira aqui, ó. Não vou ligar ela, mas eu vou mostrar para vocês. Eu consigo olhar por cima aqui, ó. Por cima da esmerilhadeira eu consigo olhar o risco. Eu olho por aqui. Voa um pouquinho de faísca na cara, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter que colocar aqui, pelo lado de dentro. De forma que dê para mim ver. Eu vou até onde a lixadeira pega, ó. Chegou aqui, a lixadeira pega. Aqui, eu não consigo ir mais. Então, por isso que nos vídeos, às vezes, vocês veem... Quando eu encurto a suspensão, chega aqui. Ele não passa disso aqui. Daí, eu pego uma serrinha para terminar de cortar. Tá, eu pego a serrinha, coloco aqui e termino de cortar muitas vezes aqui. Aqui, esse lado de baixo e esse lado. Essas partes internas, né, ó. Tanto aqui, como aqui. Eu tenho que terminar na serrinha, tá? Então, eu vou fazer aqui o corte agora, pessoal. Eu não vou ficar mostrando isso. Em todos os vídeos eu mostro. Se vocês tiverem essa curiosidade de ver. O vídeo mais legal que ficou, que eu não estou explicando. Estou só fazendo o serviço. É o do Itamar Branco, tá? A gente encurtou o mesmo tanto aqui. Ele é um vídeo de corridão, mas é um vídeo que mostra eu fazendo... É tipo um passo a passo, só que em câmera rápida. É um time lapse, tá? Aí vocês veem eu cortando e fazendo todo o trabalho. Acho que nesse vídeo tem até o quadro finalizado e montado, se não me engano. E se não tiver, nos outros vídeos tem, tá? Na sequência. É só procurar lá o vídeo do Itamar Branco, que a gente encurtou a suspensão. Que colocou, inclusive, a mesma roda que a gente está usando nesse projeto. As escarabajos. Aí vocês vão conseguir ver esse trampo aí totalmente, tá? Aqui eu vou cortar agora. Na sequência eu mostro pra vocês como que está ficando aí esse serviço. Bom, cortei aqui. Não sei porquê, mas tem um pedaço de bucha. Provavelmente alguém colocou a bucha nova e empurrou a velha pra dentro. Tipo, talvez esqueceu ou preguiça de tirar também. Acho que não, né? Porque tirou as outras. Aqui tá amassado. A galera tinha mostrado anteriormente. Eu pensei em aproveitar que tá desse tamanzinho agora. Pequenininho. Mais leve, mais prático. Geralmente eu gosto de deixar, quando tá nesse tamanho aqui, pra mim fazer a instalação das catracas. E vou aproveitar, sei lá, virar por ele em cima da bigorna ali e bater com um pino, alguma coisa aqui por trás, ó. Só bater com alguma coisa aqui por trás e voltar esse amassado. Os quatro tão assim. Ou na prensa mesmo. Coloca um pino lá na prensa e aperta. Vai voltar isso aqui. Vai ficar legal. E agora tem que fazer isso. Tirar um pedacinho aqui, ó. Uma fatiazinha aqui. Pra mim... Vou tirar a catraca, daí vocês vão ver. Aqui o rasgo da catraca. Eu vou tampar com uma fatiazinha dessa. E abrir o rasgo, onde tem que ser feito aqui. E instalar a nossa catraca Sui... Oi. Né? No lugar dessa aqui. Então, bora. Bora. Agora, galera. Dá só uma olhada no corte que o malandro fez, ó. Quem fez isso aqui atrás, ó. O corte vem meio na diagonal, ó. Pra vocês repararem. Porque ele sai... Esses furos são alinhados. Ele sai certo no furo. E chega aqui, ó. O furo como que tá. O furo tá aqui e o corte tá pra cá, ó. Tanto que... Esse aqui também tá um pouquinho, ó. Ficou um dente aqui, ó. Ficou quase certo. Ele deixou um dentinho aqui e um dentinho aqui, ó. E ele não passa, ó. Então, se essa catraca aqui... Ele não aproveitaria o 100% dela. Não abaixaria tudo que tem que baixar. Apesar que suspensão de pivô não é lá aquelas coisas pra baixar mesmo, né? Então... Não abaixa muito mesmo. Esse limite aí tá até... Foi até bom ter esse limite aí. Ó. Aqui, ó. Também a mesma coisa, ó. Ela chega ali, ó. Aí o buraco tá pra cá. Ela... Na verdade, o que acontece? Quando o fecho tá aqui... O carro tá alinhado. Se você for abaixando, conforme ele vai indo... Esse parafuso vai vindo pra diagonal, ele vai jogando todo o fecho de mola pra lá. Então, ele vai desalinhando o carro. Porque esse corte não tá reto. Se ele tivesse reto, não desalinharia, né? Talvez até desalinhe um pouco, tá? Normal. Vou desalinhar. Mas, assim... O fecho de mola correr pro lado... Pro lado com... Pra um lado e pro outro não é normal, tá? E esse corte na diagonal faria isso. Ele jogaria o fecho... É... Pro lado de lá. É isso aí, galera. Cortou no facão. Serrote. Eu já cortei outra chapinha aqui, ó. Um pedacinho que eu falei pra vocês que eu ia cortar de um tubo. Eu já não sei onde tá o tubo mais. Mas eu tirei... Ah, tá aqui, ó. Tirei esses pedacinhos desse pedaço de tubo aqui, ó. Meio bagunçado aqui, pessoal. Desculpa a bagunça. Aqui, ó. Só tô trabalhando. Não tô tendo tempo de arrumar, não. Ó. Aí vai ficar aqui. Eu vou ter que abrir aqui pra ele poder descer um pouquinho mais, ó. Descer um pouquinho mais aqui. Aí eu vou fazer o mesmo serviço aí. Eu vou dar uma retrabalhadinha nos furos. E... É isso aí, ó. Vamos... Soldar essa chapinha aí agora. Aqui onde... É... Esses pontinhos aqui. Aqui é onde eu passei... É... O disco de corte pra arrancar aquela catraca que tava aqui. Aí ficou dois riscos aqui, né. Não tem... E pior que não tem como. Você tem que cortar e não tem como você saber a profundidade que a solda tá. Então... Ficou aqueles dois risquinhos. Eu tô preenchendo aqui. Pra tampar. Aqui eu já preenchi um pedaço. Já lixei. E aqui eu preenchi mais esses dois pedacinhos. Que aqui é onde eu... Acabei de fechar, né. Já lixei a solda também. É... Eu vou lixar essa aqui agora. E aí já vamos... Aí sim, vamos pra instalação da catraca. Bom. Fiz o furo aqui. Acabei esquecendo de filmar, galera. Tá? Muita coisa às vezes vai passando aí. Desculpa pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu instalando. Eu acho que eu já até fiz no Fusca. No... No Web, né. No 8.4. Eu vou fazer um vídeo bem detalhadinho. Só... É... Instalando essa catraca Swayway. Hoje tá meio nubladão aqui. Tá bem escuro. Não é nem... Seis horas. Ainda já tá escuro aqui já. Ó. Então eu fiz o furo. O que eu faço agora? Esse furo aqui é o furo de cima. Tá? Antes a catraca tava aqui. E vinha aqui pra baixo. Agora ela vai sair daqui. Aqui pra... No meio. Entendeu? De cima pro meio. Antes era do meio pra baixo. Com a... Com a catraca... A dentada era assim. Aí corria seriamente um risco, né. Esse parafuso ficava virado pra baixo aqui, ó. Descendo no máximo ele ia vir aqui, né. Mais ou menos. E ficava virado pra baixo aqui. Daqui pra baixo. É... Ele estando pra baixo aqui, ele... É... Além de ele aumentar esse... Esse tamanho dele aqui pra baixo. O carro desce ali. Então ele fica bem perto do chão mesmo. Agora com a Swayway não tem esse problema. Que ele vai ficar... Vai ficar assim, ó. Né. Vai ficar nessa posição aqui, ó. Então o parafuso aqui da regulagem. Ele até fica um pouquinho inclinado assim, ó. Então não... Não fica pra baixo. Ele fica meio inclinadinho. Então não corre risco de pegar no chão. É... Bom. Agora... Depois de furado aqui, ó. Depois que eu furei aqui em cima. Agora eu passo um macho. É... M14. Aqui também. Passo um machinho. M14. E faço a rosca aqui. Pra... Depois fazer esse corte. Faço esse corte. E aí o parafuso ele vai correr daqui, né. Faço o cortezinho aqui. Ele vai correr daqui pra cá. Agora vamos fazer o corte e fazer essa rosca aí. Vale pra cá. E aí o parafus ele vai correr daqui. Solta reality se tem. Vejam aí. Vejam aí. Eu vou fazer essa rosca aí. Vejam aí. Se М2 uva. eu sou de agora a pouco esqueci de filmar fazendo meio rapidão isso que eu vou fazendo e mostrando para vocês eu sou de e fiz o rasgo né fiz aquele também aqui embaixo o rasgo que tinha o tamanho que ficou aqui ó vou colocar minha mão só pra vocês terem uma idéia o espaço que ficou da torre aqui ó ó caraca muito pequenininha ficou mano ó dá quase três da uns três palmas de suspensão ó louco né a do a do vebe aqui do 84 eu encurtei três cada lado vamos ver que tamanho que ela ficou aqui ó medi do mesmo jeito que a medir lá ó três ó três palmas tá dando aqui ó o tanto que ainda tem de suspensão aqui ó quase é dá quase quatro palmas dá isso aqui ó a mais caraca ficou muito pequenininha para suspensão lógico que ela vou arrancar a torre né vou arrancar a torre vou por uma torre fininha uma torre deslocada senão ela nem caberia na carroceria do carro de volta doido né troquei o plano aqui ó coloquei um plano preto aquele plano lá branco não tava dando certo não tava encardindo muito fácil e cobrir aqui para não ficar pegando poeira e depois eu arrumo melhor e aí o e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.